Fala galera, meu nome é Henrique Alves e sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais um vídeo super especial para projetar lançamento da Netflix. E dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade da série Sangue e Água ganhar uma quarta temporada. E eu decidi gravar esse vídeo, pois muita gente que já assistiu a terceira temporada da série Teen veio me perguntar se ela ganhará ou não o quarto ano. E quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu curto falar sobre séries teens e também sabe que eu não gosto de ficar enrolando. E por causa disso eu já começo dizendo que no dia que eu estou gravando esse vídeo a Netflix ainda não confirmou se a série ganhará uma quarta temporada. Porém, eu acredito que Sangue e Água tem grandes chances de ser renovada, pois além da série reunir vários elementos que uma série teen precisa para ser renovada pela Netflix, ela é também um dos maiores sucessos da plataforma em termos de audiência e enganjamento e esses dois fatores são primordiais na hora de uma série ser renovada pelo serviço de streaming. E se essa renovação realmente acontecer, eu acredito que o quarto ano da série sul-africana estaria chegando aqui no Brasil entre setembro e dezembro do ano que vem. E você já assistiu a terceira temporada de Sangue e Água, gostou do que viu e não viu a hora da série ganhar uma nova temporada? Deixe aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo. Isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte filmes e séries, esse é o canal certo para você. Pode se inscrever sem medo. Me siga nas redes sociais, que é o arroba Henrique Alves TV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!